Seja bem-vindo, continuação de mais um vídeo. Estamos aqui, rapaziada, olha aí, olha o arco da ponte, gente, como está aí pra vocês verem, né? Que legal, que imagem maravilhosa aqui do arco da ponte, quando a gente vai passando nesse momento. E aí, Jota, as emoções? É isso aí, pessoal, a maravilha que vocês estão vendo aí, ó. Opa de fiéis, soltando aí, com a pé. Tá falando, Jota? Vamos lá em cima do arco. Olha, vamos lá em cima do arco, gente, olha. Que coisa maravilhosa, gente. Isso só aqui, empropriar uma das melhores festas do Brasil, não é isso, Jota? Não sei se é, tá vendo aí? Olha o bom Jesus, você pode me dar. Olha o bom Jesus aqui, ó, já se aproximando. O bom Jesus dos navegantes, gente. Que linda imagem. Olha os fiéis, esses fiéis que têm muita fé, muita emoção e muita confiança no bom Jesus dos navegantes, né? É isso aí, gente, que legal, né? Que bonito isso aqui, você acompanhar, né? Essa imagem aqui do bom Jesus dos navegantes, nesse momento, onde está passando. Olha aí, gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? É isso aí, é isso aí, é isso aí. O bom Jesus dos navegantes, né? Muitos romeiros acompanhando essa linda imagem aí pra você ver, né? Olha aí, rapaziada. Acompanha aí pra vocês verem isso tudo aí, aqui no canal Aprenda e Barbosa. Trazendo a balsa aqui mais pra perto de vocês, né? Pra vocês acompanhar este vídeo maravilhoso aqui, na imagem, na bom Jesus dos navegantes, né? Na procissão de hoje. É a procissão aqui do velho Chico, a procissão do bom Jesus dos navegantes, né? É isso aí, vamos que vamos. É isso aí, gente, é isso aí. Bom vídeo, gente, é isso aí. Vamos que vamos, gente, agora nós vamos em direção ao macho da poeira, né? É isso aí. Festa do bom Jesus dos navegantes, gente. Que lindo, que coisa maravilhosa, né? Vocês vão acompanhar agora aqui, ó, a imagem de bom Jesus dos navegantes, ali na balsa, né? Isso. Aqui as embarcações, acompanhando, né? É isso aí. É isso aí, Jota, vamos que vamos. É isso aí, pessoal. Estamos agora retornando à cidade de Bambiã, né? Passando aqui com a ponta em direção, né? Isso. Estamos vendo aí. A ponta de embarcação aqui, acompanhando a imagem dos jogadores dos navegantes, né? Olha lá, gente, a ponta de hotel Velho e Chico, né? Onde a gente vai ter muitos índios por lá. E nesse momento, vamos se aproximando aqui, né? No bairro da poeira, né? Do mar da poeira, onde vocês vão ver muitos fogos por aqui, né? Olha, onde está indo ali, a imagem do bom Jesus dos navegantes, ali na lancha, né? Na lancha não, na balsa, né? Eita, gente, está tão cansado de cantar lá, né? É isso aí. Mas hoje, tenho certeza que o nosso bom Jesus dos navegantes está nos abençoando aqui, em nome dos índios. Quem? É. A faia. Maruí. Maruí. Vamos que vamos, gente. Estamos aqui, filmando, para vocês, né? A imagem do bom Jesus dos navegantes, gente. Quando a gente está aqui, já o atalho foi, já vai dar 5 horas da tarde. E aí, quem nos encontra, aqui nas águas do Velho e Chico, na profissão do bom Jesus dos navegantes, né? É isso aí, gente. Vamos que vamos. Vamos se aproximando ali do março da poeira, né, Jota? É isso aí, pessoal. Aqui vamos ver daqui a pouco a queima de fogo do nosso capoeira, né? É. É uma grande tradição. É, muito fogo, muito fogo mesmo. Daqui a pouquinho, a gente vai ficar calado e vocês vão escutar só fogo, né? Vamos que vamos. Olha aí, gente. Olha a queimação de fogos aí. Pesca do bom Jesus dos navegantes. Aqui já ficava de ir pra apoiar, né? Vamos que vamos. Muitos fogos. Muitas emoções. É o Romeiro. Nós estamos na profissão mundial. Profissão essa. Mundial pelas águas do Velho e Chico. E vocês que estão acompanhando aqui no canal, a Fran de Barbosa, todos os anos, mostrando pra vocês. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Compartilhe. E também seja membro do nosso canal. Nos ajude a crescer esse canal em outros vídeos. É isso aí. Vamos que vamos. Pesca do bom Jesus dos navegantes. Jó, tá muito fogos, viu? É muito fogo. Sabe, eu sei que é que é que é um fogo aqui, né? Qualquer um fogo aqui. Fique com o fogo aí. Aqui vai rolar. Fizca do forte, hein? Ah, aí. Ah, aí. Que coisa ruim pra gente. Que coisa maravilhosa. Eita! Glória ao Ponte Azul! Glória ao Ponte Azul! Glória ao Ponte Azul! Vamos pelas águas do Velho Chico! Vamos pelas águas do Velho Chico! Glória ao Ponte Azul! Olha ele ali no bocadinho E aí pessoal Nós estamos agora no marco da poeira O marco da poeira é um marco muito respeitado Joga, vamos chegando aí, quem tem mais foco, poeira ou anel fera? Vamos por ele, gente, vamos lá lá O marco da poeira é um marco da poeira Olha aqui, gente, eu estou de marcação Já vem aí, ó, acompanhando a profissão de Bom Diazú E aí, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bom Diazú, gente Viva Bom Diazú Viva Bom Diazú Viva Bom Diazú Fala aí, a próxima boa Que apareceu um pouquinho aí Viva Bom Diazú Viva Bom Diazú A função mundial do Bom Diazú É um grande Viva Bom Diazú Viva Bom Diazú E aí, quem tem mais foco da poeira Viva Bom Diazú Então, vamos continuar vendo a queima de foco, né, que é maravilhosa, né A queima de foco, que é muito maravilhosa, né É verdade A queima de foco, que foi a estratégia Viva Bom Diazú 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 Viva Dow Vamos lá. Muito bom, gente. É festa de boa intelectura. Vamos lá. Aqui na cidade do Impropiar. Que maravilha. História do Impropiar. História do São Doutor. É isso aí. Vamos que vamos, gente. Vem daí, ó. Esse banheiro está fora d'água. Aquele banheiro está fora d'água. Está ali na rampa, né? Vai vir, ó. ? Páprima. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 é isso ai, valeu é isso ai ai também gente nossos amigos chegando aqui já estamos aqui na proção do bom Jesus a malsa já encostou ali ó que legal, a gente encostou a malsa e nós vamos encostar em outro porto porque a gente não pode encostar nesse local né Jota é, nós vamos com outro local por isso que a gente não vai acompanhar a proção do bom Jesus do navegando pra galera que gosta ai vamos que vamos, é isso ai Jota olha ai rapaziada já estamos chegando aqui no porto das balsas né a proção já está saindo e agora ela está indo em direção a catedral de Alcesana que vai ter uma missa campal né ao lado da catedral já lá armado um palanque né Jota para ser celebrada a missa né é verdade olha ai pessoal olha ai pessoal olha ai pessoal olha aqui ó o pessoal já está se encerrando e é isso ai vamos que vamos né é ai o bom Jesus do navegando ali já vai isso ai com destino com destino com destino ali que vai ficar localizado ali ao lado da catedral de Alcesana onde vai ser realizado uma posição missa campal ao lado da catedral né então todos convidados a seguir e vamos lá gente né e nós vamos seguir para outro ponto aqui e depois a gente vai mostrar mais alguma coisa para vocês é isso ai gente festa do bom Jesus do navegando e para piar finalizamos ali os nossos parques né daqui ó com Jesus saindo da balsa e ai gente nós vamos ficando por aqui porque nós vamos para outro local né e mostrando aqui um outro local a gente não pode encostar aqui nesse local porque esse local testou a balsa que leva a imagem do bom Jesus nos navegando né é isso ai rapaziada vamos finalizar o nosso vídeo por aqui é isso ai Jota e ai é isso ai pessoal também é uma tendência aqui que está fazendo essa sessão aqui né o pessoal está tudo aqui na rola imagina aqui na balsa né e por aqui o pessoal está caminhando o pessoal mesmo para a cruz né o pessoal está tudo aqui na rola também né ó o pessoal está tudo aqui na rola espalhando né é isso ai gente vamos que vamos turma boa vale né eita aqui nós estamos na rola um outro abraço aqui é isso ai aqui nós estamos finalizando finalizando aqui vira a vira do rio e vamos ficar no nosso local lá né e vamos finalizar o nosso vídeo é isso ai vocês vamos agradecer né Jota ao pessoal que nos acompanhou aqui nos acompanhou o nosso canal e se vai lá mais gente com mais que o vídeo né o vídeo maravilhoso e a gente só mostra a cultura e alegria né e sempre o nosso canal é assim só mostra a cultura de copiar a história de copiar o nosso canal só bateu um boto que era queio né era ai olha aqui o pessoal já saindo o barco mostrando aqui para vocês olha aquela rola que já mostrou já vem na avenida olha gente daquelas argolas que a gente mostrou aqui olha olha a gente passou por aqui no seco mostrando as argolas olha oi onde é que elas estão ta vendo é isso ai então pessoal continue se inscrevendo no nosso canal e nós vamos finalizar o nosso vídeo por aqui e até mais é isso ai vamos finalizar Jota é isso ai pessoal antes que eu no canal vá por favor então eu assisto ai compartilhe este vídeo assim comigo aqui seja o mesmo do nosso canal isso por conta a fortidade que você puder é isso ai olha assiste os canais de isso ai ae 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 ae